O seu dia precisa ter mais do que 24 horas, eu tenho absoluta certeza disso. Se você precisa de mais tempo, executar as tarefas de maneira mais rápida, saber exatamente como ser extremamente produtivo, esse vídeo é pra você. Então pega papel e caneta, solta a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou master do Black Belt e esse é o canal da CAI. Vou te falar um pouquinho sobre liderança, gestão, melhoria e o tema de hoje é sobre produtividade. Aliás, um pedido que eu tenho pra fazer pra vocês, tá? A gente leva um bom tempo pra produzir esse tipo de conteúdo e você leva dois segundos pra clicar aqui embaixo e se inscrever. A gente tá acompanhando, pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem os nossos conteúdos ainda não estão inscritos no canal. Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, beleza? Estão falando um pouquinho sobre produtividade. Pessoal, é natural que quanto mais o tempo passa, ao longo dos anos, a gente vem percebendo um declínio em termos de produtividade. Por que eu coloco entre aspas? Porque na realidade nós estamos sobrecarregados com o excesso de demanda e com a velocidade das informações que nós temos em mãos. Antigamente, pra você ter acesso a uma informação, você conseguir contato com um profissional, era muito mais trabalhoso. Hoje, esse negócio aqui virou um problema, né? Então você recebe trabalho, você recebe demanda, você recebe família, tudo acontece mediante esse negocinho aqui, tá? Então a gente precisa ser mais produtivo. E ser mais produtivo envolve algumas técnicas, né? Alguns conceitos que eu quero passar pra vocês também, tá? Quatro dicas, na realidade, simples, mas que podem ser game changer, né? Podem mudar o jogo aí pra você. Primeira dica, tá pessoal? Começar o dia organizado. Não tem como nós começarmos o dia sem saber o que nós vamos executar. Então para e pensa comigo nesse momento. Não sei se você tá assistindo esse vídeo de manhã, tarde ou de noite. Mas se você estiver assistindo de manhã, pensa no seu próximo passo. De fato você sabe, você tem um cronograma exato do que você vai executar? Qual é a sua prioridade pra essa semana? Porque se você não sabe isso, o primeiro ponto é que você tá à deriva daquilo que vai acontecer ao longo do dia. E aquilo que vai acontecer ao longo do dia nem sempre é a prioridade. Aquilo que vai acontecer ao longo do dia nem sempre é aquilo que você precisa executar que vai te levar pra um próximo nível. Então esse é um ponto de extrema importância. Organizar o dia. Como que eu, Carlos, faço isso? Sempre reservo meia hora antes do final do meu trabalho. E eu trabalho com horário flexível. Então às vezes é 7 da noite, às vezes é 9 da noite, às vezes é 11 da noite, às vezes é 5 da tarde. Pego meia horinha do dia e faço todas as minhas listas de prioridades e entregas que precisam ser feitas no próximo dia. E atualizo a prioridade da semana. Por quê? Pode ser que de fato entre algo muito mais importante. Só lembrando que o urgente não pode soterrar o importante. Então essa frase é extremamente importante. Nunca deixe aquelas coisas que acontecem no dia a dia, aquelas demandas rotineiras, soterre de fato aquilo que é impactante e importante pra você. Então primeiro, organize. Eu pego meia horinha do meu dia, coloco, sento, pessoal. Ah, mas como eu faço isso? Pode ser num papel e caneta, pode ser num tasks do Google, pode ser num Microsoft To Do, pode ser onde você quiser. Do jeito que você performar melhor. Eu gosto, não sei se tá aqui comigo, não, não tá, mas eu gosto do bloco de notas, tá? De fato. Então obviamente que as demandas mais complexas eu desdobro, né, em projeto, mas reto e direto bloco de notas pra poder fazer valer a pena, tá? Segunda dica que eu vou colocar na tela pra vocês é tomar intervalos, né? Os famosos breaks que eu preciso ter para ser produtivo também. Isso é comprovado cientificamente, alguns artigos da Harvard Business Review já afirmaram isso daí, tá, pessoal? Já afirmaram isso daí? Que se você focar numa tarefa 100% nela, o que hoje é muito difícil porque você abre diversas abas no computador, por exemplo, você toca algumas coisas simultaneamente e isso é errado em termos de produtividade. Focando 100% numa tarefa, o ideal é que você faça breaks, pausas a cada 40, 50 minutos. Mas perceba bem, não é uma pausa e você olhar, né, um Instagram, um outra coisa, não. É uma pausa, levanta, vai tomar um café, levanta, dá uma caminhada rápida. Por quê? Porque isso reativa, ele reseta o seu cérebro. É algo extremamente impactante, é algo muito legal. Se você colocar em prática, pode ser cronometrado, pode ser com relógio, não tem problema, tá? Desde que você faça essas pausas regulares. Agora, pessoal, convenhamos, né, ninguém conhece mais você do que você mesmo. Então não adianta você querer falar assim, eu querer falar pra você, não, pausa de 40 minutos em 40... Não, é você que vai determinar aquilo que de fato performa, aquilo que de fato move o ponteiro. Então teste, faça de meia em meia hora. Tá se sentindo bem, focado? Vai embora. Duas horas sem parar, não tem problema. Saiba que o ideal é tomar esses regular breaks, nós chamamos, né, essas quebras regulares, né, essas pausas regulares. Mas tome cuidado porque aquilo que funciona pra mim pode não funcionar pra você e vice-versa, tá? Então entenda o seu corpo, entenda a sua produtividade, mas pausas são importantes. Um outro ponto, tá, extra, que seria aqui. Foque numa prioridade do dia, né? Estudos já comprovam também que duas horas focando na principal atividade, sem interrupções, sem pausas, já é o suficiente. O resto, pessoal, você vai ser tomado por e-mail, por ligações, por trabalhos rotineiros, por demandas que vão surgindo. Mas se você precisa, você precisa de um foco profundo, duas horas naquela tarefa mais impactante. E essa sensação de trabalhar em uma tarefa impactante e também a sua lista de tarefas é algo que vai te dando a sensação de conclusão e isso aumenta sim a sua produtividade. Então cuidado, tá? Não precisa listar, por exemplo, responder tal pessoa no WhatsApp, a não ser que isso seja extremamente importante, tá? Cuidado pra não listar tarefas que você tenha só aquela sensação de ir riscando, tá? Isso também não é o ideal, beleza? Terceira dica que eu vou colocar na tela aí pra vocês. Eliminar distrações. Esse é um ponto importante e requer uma certa atenção. Então vamos supor, você trabalha no computador e você, um exemplo, você usa Instagram, WhatsApp e outras redes sociais. E cada notificação que vem aparece no seu celular. Pessoal, esquece. Sua produtividade faz isso daqui, ó. Cai, tá? Vai embora. Por quê? Você precisa eliminar essas distrações. Coloque o seu celular no modo foco e hoje em dia você consegue setar o seu celular para que você só receba, por exemplo, ligações de pai e mãe, de alguém importante, de esposa, de esposo, de alguém, de filho, alguém muito impactante na sua vida. O resto você elimina, tá pessoal? Duas horinhas não vai atrapalhar ninguém que não seja algo, obviamente, questão de saúde, né? Então, coloque o seu celular no modo distração, modo não distração, né? Não perturbe com os horários programados. Uma vez que você entrou na sua atividade de foco, retire do seu ambiente, tá? Foque naquilo que você está executando. Ah, Carlos, e depois? Bom, depois tudo bem. Se você está fazendo uma tarefa super operacional, que não requer um foco extremamente grande, sabe? Uma organização, é o momento de você também dar uma distraída, conversar com o profissional do lado, respeite, obviamente, o próximo, né? Caso ele esteja focando, mas coloque isso para funcionar, tá? Até apps de produtividade, às vezes, vale a pena. Vale a pena testar, tá? Se você, de fato, gosta de usar esse tipo de negócio, né? Eu, particularmente, não uso. Uso os próprios recursos nativos do celular, do computador. Não uso nada de aplicativo de produtividade, mas consigo dar conta sem grandes problemas, tá? Quarto tópico que é extremamente importante. Saiba os seus horários. Eu sei que muitas pessoas não têm uma flexibilidade, né? De poder trabalhar no horário que quer. Até porque nós temos reuniões e nós precisamos se encontrar aí nesses momentos, né? No meio do caminho, no meio termo. Só que muitas pessoas têm a liberdade de estipular o cronograma de execução do seu próprio trabalho dentro dessa janela. Tem que trabalhar das 8 às 18? Não tem problema. O que você faz primeiro? Você performa mais de manhã ou mais de tarde? Além de você performar nesse horário, o seu time te deixa trabalhar nesse horário? Você setou já os limites? Seus colegas ao lado? Seu departamento? As reuniões acontecem de manhã ou de tarde? Não adianta você colocar a tarefa mais importante para ser realizada de manhã. Se de manhã você entra numa reunião e, infelizmente, essas reuniões não têm previsão de término. Você vai acabar sendo afetado. Então, aloque as suas prioridades de acordo com aquilo que você mais produz. Entenda, tá? Entenda o seu horário de extrema produtividade e o horário que você também consegue trabalhar. Se você juntar essas quatro dicas, pessoal, eu vou revisar na tela aí com vocês, tá? A primeira, começar o seu dia com um plano adequado e uma lista de tarefas. Dois, ter pausas, né? Executar pausas regulares, pausas pequenas. Três, eliminar distrações. Então, de fato, eliminar tudo aquilo que vai te distrair no momento de extrema foco. E quatro, ajustar o seu horário. Pessoal, Jorge Paulo Leman tem não sei quantas empresas aí e as mesmas 24 horas que a gente, tá? Então, ser produtivo é uma questão de prioridade também e de saber dizer não para algumas coisas. Coloque em prática essas quatro dicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar nos comentários o que te impede hoje de ser produtivo. E a gente vai te ajudar. Vejo vocês. Até mais.